A maré que leva Eu só vi o céu, não bastou, iaiá Outra correnteza me levar Fosse só sentir, precisei saber Só me resta entender Sonho, destino, tem Entre a razão e a fé Eu sei, sorte é não querer mais Que viver A maré que leva É a maré que traz Salvo engano um tanto mais Lua puxa o véu Mexe o mar em mim E pierre ou alequim Fosse só saber, precisei sentir Só me resta insistir Sonho, destino, tem Entre a razão e a fé Eu sei, sorte é não querer mais Que viver é ter amor Pra dar quem não tem Um, 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 um Um, um, um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Tua tara Meu engano Não havia outro plano Nosso amor que era novo Não chegou a haver tanto Mal sabia Teu apelo, o meu abalo Eu morro e não me calo Nosso amor que era carne Cresceu fraco do osso Quem diria Morre moço Um amor Sem cuidado Está marcado Vive de sonho Acorda tarde demais Hum 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 Meu apego O teu pecado Não havia outro lado Nosso amor que era ferro Não chegou a haver fogo Hum E bastaria Hum Tua cena Deletéria Quando nada é tão sério Quase tudo é piada Me diz Qual a graça Ver o circo Em chamas Se quando amas Feres fundo Hum Hum Um amor Sem cuidado Está marcado Está marcado Vive de sonho Acorda tarde demais Hum 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I CAN'T WAIT WHILE PARADING ROGUE A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL